A decepção, Romário falou pela primeira vez sobre a não convocação para a Copa. Eu me considero um jogador a nível desse grupo, mas o treinador acho que não. Ele tem todos os direitos. Em entrevista à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Felipão explicou porque não convocou o baixinho. E eu convidei a viajar comigo, que eu não conhecia a seleção, não sabia como trabalhar, para a Colômbia. Copa América, né? Copa América. Aí ele disse que ia fazer a cirurgia. Não, aí ele não foi e foi com o Vasco para o México. Para o México e para Cancún. Uma não ida a uma Copa América não poderia me tirar de uma Copa do Mundo, porque outros jogadores também não foram. E se fosse isso, eu teria até me explicado com ele. Fora da Copa, o atacante disse que um dia a verdade vai aparecer. Romário deixou claro que se sente injustiçado. A verdade vai aparecer qualquer hora, qualquer dia. O porquê realmente eu não fui convocado. Nunca tive problema nenhum, principalmente se tratando de seleção. E vocês veem meu histórico aí da seleção, é só atirar por aí. Um problema você não vai ter, ficar sem sexo durante a Copa, né? É, isso pelo menos é alguma coisa de positivo. A minha relação com a seleção, eu tenho certeza que ainda não acabou. O trauma do corte, em 98. A súplica inútil, em 2002. Até onde um ser humano pode chegar, eu vou chegar. Eu não preciso inventar lágrimas, inventar palavras. Mas o período de lágrimas, pelo visto, já passou. É chateado, eu fiquei, como muitos ficaram, né? Mas isso aí passa. Enquanto se recupera do trauma, Romário quebra o silêncio. E diz que a verdade sobre a sua ausência da seleção ainda não apareceu. Romário contesta a aversão de Felipão, de que teria pedido dispensa da Copa América em 2001 para fazer uma cirurgia no olho, que acabou não acontecendo. O meu pedido foi exatamente para eu ficar no VAR jogando e fazer uma pré-temporada mais forte, já que eu vinha de uma lesão na pontuíra. E ele tranquilamente concordou e a gente ficou acertado assim. É uma pena, realmente. Isso ter acontecido, mas eu continuo com a minha consciência ali. A verdade vai aparecer qualquer hora, qualquer dia. O porquê, realmente, eu não fui convocado. Eu me vejo totalmente fora da Copa, porque já que não me chamou agora, eu acho que ele não me chamaria da segunda vez. Mas o Brasil, na minha concepção, é uma das quatro seleções que pode chegar. Certo. É meio difícil, né? Três horas da manhã. Essa hora, com certeza, eu não estou em casa. Seis, esse de seis, talvez me pegue chegando. Vou buscar força nos meus companheiros aqui, nos meus amigos que eu tenho aqui, nos meus amigos que eu tenho de fora, na minha esposa, nos meus filhos, nos meus pais, enfim. Nas pessoas que me querem. Foi o lado melhor de tudo, né? Hoje eu tenho uma consciência do que eu represento para o Brasil, tenho uma dívida com o povo brasileiro. e eu tenho uma coisa lá no fundo do coração que, de uma forma ou de outra, eu ainda vou ter que pagar isso. Pumba! 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 Pumba!